A relação entre a filosofia e a pós-modernidade A pós-modernidade é uma expressão mais ou menos técnica Que está relacionada, digamos assim, a um certo desencanto com a modernidade Por isso que tem um livro do Bauman chamado Modernidade e o Locausto Ele é bastante instrutivo para entender essa história Quando se fala que a modernidade teria morrido no holocausto ou em Orochima A modernidade é associada a um certo ímpeto Uma certa arrogância De que a arrogância é herdada dos luministas É herdada da burguesia De que você vai ter sucesso técnico, financeiro, profissional E tudo vai dar certo Sabe essa crença de gente otimista Que tem a sorte nos negócios, acho que entende de tudo Então a modernidade tem um pouco essa pegada E aí alguns autores, como o próprio Bauman, vão se referir à pós-modernidade Como um momento em que essa utopia moderna da ciência e da técnica E da vida administrada pelo Estado e tal Que isso começa a ter problemas Do tipo a tal da ambivalência Você cria soluções e daí cria-se problemas Vou dar só um exemplo, um clichê Você cria uma vida mais longa Mas as pessoas vivem mais tempo Mas não tem família Vivem mais tempo, mas fica deprimida Certo? Quer dizer, você cria emancipação Homens e mulheres Mulheres emancipadas Mas aí elas ficam sozinhas Aí tem pouco filho Os filhos são solitários Então Isso são exemplos de ambivalências E aí então a pós-modernidade Ela pode ser compreendida como Esse tipo de Perda da utopia moderna Tem um outro entendimento de pós-modernidade Muito interessante Que esse vem do Lyotard Que é o cansaço das grandes narrativas É a ideia de que a pós-modernidade É o momento em que as grandes teorias narrativas Como o marxismo, o psicanálise Seriam teorias que teriam perdido fôlego Porque o mundo contemporâneo não caberia dentro dessas narrativas Então o chamado cansaço das grandes narrativas Legal, a Roi Si Que falava o Lyotard Começa Numa reflexão sobre estética E nesse momento pós-moderno É antes de tudo um estilo estético Que você mistura narrativas Então você pode, por exemplo Misturar uma gravata Com um tênis Ou você pode misturar Uma peça Luís XV Com uma peça moderna A pós-modernidade Ou pós-modernismo Como se fala mais da estética Estaria associado então A uma mistura de estilos E a uma quebra de narrativas estéticas Isso migra então Para a reflexão filosófica em geral E a pós-modernidade Acaba ficando identificada Como aquela teoria Segundo a qual Não existe nenhuma narrativa Longa e consistente Para dar conta de coisa nenhuma Então a pós-modernidade Vira um período de Um relativismo Feroz Entendido como a verdade É um conjunto de sensibilidades E nesse sentido Para quem tem repertório em filosofia Você sente uma certa sofística Lá no fundo Com a diferença Com a diferença que você está no mundo contemporâneo E você percebe então Essa dificuldade de estabelecer Exatamente a clareza De uma narrativa verdadeira das coisas Quando você pensa em redes sociais Por exemplo Em que você tem Uma multiplicação de narrativas Maior ainda Do que o número de pessoas A face da terra quase E aí uma das formas De se falar em pós-modernidade Me parece Numa forma mais atual É você se referir A pós-modernidade Como a era da pós-verdade No sentido de que a gente Teria finalmente chegado A conclusão De que a busca da verdade É uma perda de tempo Porque no fundo Tudo são narrativas Isso é típico de pós-moderno Tudo é narrativa Para além disso Que eu acho um pouco Uma festa Eu não acredito Que a pós-modernidade Tenha suas características Digamos Seus sintomas A narrativa A saturação de narrativas As mídias sociais O cansaço Da utopia moderna Eu acho que isso Tudo são sintomas verdadeiros Aquela coisa líquida Da qual fala o Bauman O sentimento De que as relações E os vínculos São todos efêmeros Excessivamente instrumentalizados A pós-modernidade É uma espécie De capitalismo saturado Mas o que eu acho Que às vezes Enche um pouco o saco É gente que acha Isso tudo muito bonitinho Então acha que Na verdade Pessoas que não são capazes De vínculos afetivos nenhum Pessoas que vêm A própria vida Como uma empresa E acha que tudo No fundo É só uma questão De você ter a abordagem A teoria correta Para ter sucesso E que em momento nenhum Os seres humanos Vão sofrer Por solidão Por falta de confiança E por ansiedade Me parece que No final das contas A pós-modernidade É um grande convite A você tomar A tarja preta Muitas vezes Muitas vezes Vamos lá Obrigado.